Olá, meus queridos! Tudo bom? Eu sou a Jade Borg, e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu tô aqui na minha área, né, onde tem as minhas plantinhas e tal, porque eu quero ter uma conversa mais aberta sobre questões da minha vida. Tem alguns momentos em que eu fico um pouco afastada das redes, um pouco sumida. Eu cheguei a comentar nos stories que eu tava passando por algumas coisas, e que às vezes fica um pouco difícil de estar tão presente por causa disso. E decidi trazer um vídeo me abrindo mais em relação a essas questões, e eu quero deixar um disclaimer aqui, um aviso, de que caso você tenha algum tipo de problema assistindo vídeos com conteúdo sensível, por favor, não veja esse vídeo, porque vai ser algo pesado de se escutar mesmo. Então, tá tudo bem. Se você quiser pular esse vídeo e ver um outro, não tem problema. Pra eu explicar as coisas que estão acontecendo agora, eu preciso explicar as coisas que aconteceram no passado. E enquanto eu vou conversando aqui com vocês, eu vou fazer um skincare. Eu já comentei que aconteceram algumas coisas que me engatilharam em relação ao passado e tal. E também, com o dia da mulher aí, eu acabei entrando em várias reflexões. Normalmente eu guardaria tudo pra mim, ou só compartilharia com minha terapeuta, mas a gente chegou numa conclusão de que talvez seja melhor eu me abrir mais com vocês, eu compartilhar as minhas vivências, pra ver se eu não tiro um pouco desse peso que eu tenho dentro de mim. Eu já comentei com vocês que eu cresci em um lar abusivo. Desde muito cedo eu vi cenas desse tipo. Eu acho que uma das minhas memórias mais antigas é justamente de uma situação assim. Porém, eu sempre cresci com esse ensinamento de que isso é normal, coisa de família, faz parte e tal. Porém, eu não conseguia aceitar que aquilo era normal. No fundo, no fundo, eu sabia que não era normal. Porém, o que uma criança pode fazer, né? Como que ela pode impor esse pensamento dentro de uma realidade em que tudo à sua volta é assim. E eu lembro que eu sempre tive muita facilidade pra me fechar no meu mundo, criar uma realidade só minha. Sempre fui muito tímida, muito acanhada, não gostava de brincar com outras pessoas. Criava cabaninhas e ficava lá o dia inteiro, conseguia passar horas só desenhando, pintando. Eu acredito que isso foi um meio de defesa, né? Um mecanismo que eu criei pra conseguir sobreviver mentalmente todas aquelas coisas que aconteciam no meu dia a dia. E desde muito cedo eu aprendi que eu tinha que não só ajudar em casa, mas também ir muito bem na escola. Eu comecei a fazer coisas pra eu comer já com 10 anos, fazer meu café da manhã, tudo mais. Com 14 anos eu já sabia também andar de ônibus. Tinha algumas vezes em que eu acabava tendo que fazer isso sozinha. Eu tinha que ser muito responsável e sempre fazer as coisas muito bem feitas. Na escola mesmo, só passar não bastava. Tinha que ter ótimas notas, os melhores trabalhos. Eu lembro que às vezes eu virava noites só pra fazer o trabalho que realmente fosse perfeito, mais completo, com imagens e a letra extremamente proporcional. E assim, a maior parte da minha vida eu não tinha boas condições, tipo, eu era uma pessoa passando questões, né? Como eu acho que a maioria dos brasileiros. Eu tinha que às vezes pegar dois, três ônibus pra chegar na escola porque eu morava muito longe, mas conseguia bolsa numa escola que era distante, talvez. Então tinha que se desdobrar, além de que tinha dias que eu acabava ficando o dia todo na escola porque não tinha ninguém em casa pra cuidar de mim. E o pouco de tempo que sobrava pra eu poder descansar, muitas vezes eu tinha que ficar fazendo as minhas obrigações. Entre elas, às vezes, o trabalho e tudo mais. Então era natural que eu virasse várias noites. Obviamente isso me deixava muito cansada e não tinha muito o que fazer porque se eu não fizesse da forma que era esperada pela minha família, vinham aí os castigos, né? E no meu caso, não eram ficar sem a sobremesa, sem os meus brinquedos favoritos, né? Na pré-adolescência eu comecei a entender as coisas um pouco melhor. O que significava uma coisa, o que representava outra... Nessa época eu tinha ansiedade já com certeza porque eu lembro que até um certo ponto eu encostava minha cabeça na cama, já dormia tranquilamente de uma vez só e a partir de outro eu já deitava, cabeça ficava a mil, porém o corpo ali travado, sabe? Vocês devem entender. Chegou num momento em que eu já não virava mais noites por causa dos trabalhos perfeitos e sim com medo de quem abriria a porta e como. Eu acredito que por passar pela mesma coisa tantas vezes eu comecei a criar um sexto sentido que gritava antes mesmo de eu ir dormir. Mas bastava um jeito de entrar na casa, a forma que respirasse, o jeito que tomasse a água que eu já sabia o que ia acontecer. O silêncio até esse momento chegar era ensurdecedor. Só parecia que eu tava esperando o inevitável. No fundo, no fundo, eu queria ter esperança, sabe? Eu queria pensar que pelo menos naquele dia nada aconteceria, todo mundo iria dormir normalmente e teria uma noite de paz. Tinha dias que sim, eu realmente só ia dormir. Mas tinha dias que não, que eu infelizmente ia ter que ser forte como um adulto. E é muito louco como a gente muda quando a gente precisa proteger alguém que a gente ama. A gente não sente dor, a gente não sente medo. A gente só pensa no que a gente precisa ser naquele momento. Não tem razão. Você apenas vai. E na minha adolescência, eu com certeza entrei na pior fase da minha vida. Eu tive que trocar de escola, porque a que eu estudava anteriormente não tinha ensino médio. Além de que o ensino era muito ruim, muito fraco. Era extremamente religiosa, né? Como eu já falei pra vocês. Então, acabei me mudando pra uma que era científica. Era uma educação realmente bem melhor. Porém, as pessoas de lá não eram tão receptivas. Naquela época, eu já comecei a sofrer bullying por causa do meu jeito. Eu vim de uma escola que você tinha que dar as mãos pra orar. Tinha a leitura da Bíblia antes da aula. Fora que toda a história era baseada na existência de Jesus. Então, tinha muitas coisas que eu pensava de forma diferente. Entendia de forma diferente em relação tanto ao dia a dia como à educação. E aí, isso já foi um grande empurrão pras pessoas da escola, né? Pegarem muito no meu pé. Mas, também entrou essa fase maravilhosa, né? Em que começa a exigência em relação a como deve ser o corpo da menina, né? Que já tem que estar parecendo uma mulher. Eles ficam ali reparando em quem que tem mais bunda. Quem que tem mais peito. Quem que fala mais besteirinha. Quem que se arrisca mais. Que beija e não sei o quê. Então, começou esse momento que eu tive contato também com a sede do homem em relação à mulher. Como algo a ser consumido. E é claro que eu queria ser validada de alguma forma. Então, eu comecei a escapar da escola. Pra sair com o pessoal não muito legal. Falava que ia dormir na casa de uma amiga. E, na verdade, ia beber. Nessa época, eu comecei a fumar. Enfim, qualquer coisa que fizesse, eu me esqueci pelo menos um pouco. O que eu passava em casa. E me dá essa falsa impressão de estar sob controle de alguma coisa. Nessa época, eu comecei a aprender que existiam outras formas de violência. Teve um dia que eu tava dormindo na casa de uma amiga. E aí, o irmão mais velho dela entrou na cama enquanto eu estava dormindo. E me acediu. Quando eu acordei, ele falou pra eu não gritar, pra eu não falar nada. Porque a irmã dele nunca acreditaria em mim. E talvez realmente fosse verdade. Ele falou o quanto ela amava ele. E que ela apenas colocaria culpa em mim. O que depois eu entenderia, provavelmente, era verdade. Teve uma vez também que eu tava ficando com o menino, né. Ele me convidou na casa dele. Eu, na minha inocência da época, pensei. Ah, vou lá, vou jogar, vou dar uns beijos e tudo certo. Ele me trancou no banheiro da casa dele por horas. Porque ele queria comigo. Eu não queria. Eu era virgem. Eu nem tinha nada com ele. Era uma pessoa que realmente eu mal conhecia. E mesmo que fosse alguém que eu estivesse, né, envolvida. Nada justifica você obrigar ela a fazer algo com você. Por sorte, eu tinha uma amiga que tinha noção que eu estava envolvida com essa pessoa. E como eu tinha sumido, ela decidiu ir até a casa dele. E realmente, ela me encontrou lá. Fez um shabu. Conseguiu me levar embora e tal. No fim, essas são coisas que provavelmente ninguém nunca soube. Porque essas pessoas não queriam contar. Sinceramente, naquela época, eu não tive praticamente nenhuma relação consensual. Mas, dentro de mim, eu ficava pensando. Ah, já me tratam como lixo dentro de casa. Então, por que não as pessoas da vida também não podem fazer isso? A escola avisou os meus pais que eu não estava indo para as aulas. Quando eu voltei para casa, com as pessoas que eu morava na época. Eu consegui sentir no ar que tinha alguma coisa errada. Era aquela sensação, de novo, de frio. E, ao mesmo tempo, adrenalina. Não sei, eu não sei nem explicar direito. Mas, quando eu menos percebi, eu estava deitada. Me defendendo, né? Me protegendo com os meus braços. Protegendo o meu rosto, né? O meu corpo. Do que estava em cima de mim, naquele momento. Eu fiquei extremamente assustada, né? Já que você nunca sabe como vão acabar as coisas em situações assim. Eu escutei que eu ia ficar trancada. Que eu não ia sair mais daquela casa. Talvez nem para estudar. Não sei. Naquele momento, eu, sinceramente, nem pensei direito. Eu só entrei em desespero. No momento que eu consegui fugir de casa. Pulei o portão. No caminho, eu estava tentando cortar para ir para o metrô. Só que, quando eu passei pela pracinha, estava chovendo. Então, eu levei, assim, um belo capote. E, nesse momento, assim, eu, sei lá. Parei. Olhei para mim mesma, sabe? Estava tudo escorrendo. Dos machucados, né? Da sujeira, enfim. E eu só, tipo, pensei... Cara, isso é a minha vida, sabe? É isso que a vida tem para me oferecer? Mal sabia eu. Ainda tudo que viria pela frente. Eu fiquei um tempo na casa de outra pessoa. Até as coisas se acalmarem, né? Mas, nesse meio período, algumas dessas pessoas que moravam comigo. Decidiram ir na escola para contar o porquê que eu não estava voltando. E, é claro, que a história foi contada de forma distorcida. Quem é que, nesse mundo, assumiria que está agredindo. E fazendo coisas com uma criança, né? Com um adolescente, enfim. Nesse mesmo momento, essas amigas que eu tinha decidiram contar as coisas que eu tinha contado para elas que eu passava dentro de casa. As únicas pessoas que eu tive coragem de compartilhar a verdade falaram para a escola inteira. Por quê? Não sei. Talvez chamar atenção, né? Ter uma boa fofoca. Viu que tinham várias pessoas querendo saber por que eu não estava voltando. Vamos dar o motivo, né? O motivo que elas achariam o mais bom de compartilhar, né? A forma mais... Sensionarista possível. E quando eu botei o meu pé de volta, né? Pensando, nossa, vou só estudar. Só vou terminar isso e pronto. Eu consegui sentir, nos olhos das pessoas, o nojo, o medo em olhar para mim. Era como se, de repente, eu tivesse me transformado num bicho. Porque nem os alunos, principalmente meus amigos, colegas, não interagiam comigo, não sentavam perto de mim. Os professores também me olhavam com olhares de depravação, de desgosto. Não falavam comigo, às vezes nem deixavam eu perguntar coisas em relação à aula. E alguns até aconselharam os alunos a não se envolverem comigo. Como se realmente eu fosse atrair, né? As coisas que eu estava vivendo para essas pessoas. Eu não entendi, naquela época, o que estava acontecendo. Mas eu só aceitei. Porque eu fiquei pensando, seja lá o que tiverem dito, não vai ser suficiente o que eu possa dizer. Independente de ser a verdade. Ninguém quer uma história de alguém que já está sendo excluído. Ninguém vai querer ajudar uma pessoa assim, né? Eu já entendia muito bem a realidade do que eu vivia. Mas eu achava que eu tinha que viver aquilo. Era uma mistura de sentimento de culpa, confusão, medo. Eu poderia, assim, ter pedido ajuda para outras pessoas. Alguém, talvez, fosse querer me ajudar, não sei. Eu poderia, talvez, ter mudado de casa, né? Num novo ambiente. Talvez eu não passasse por essas situações. Mas, sinceramente, eu acreditava que tudo ia acabar da mesma forma. Se não, muito pior. Eu tinha esse sentimento de que eu apenas estava separando a realidade daquilo que já era. De, talvez, algo que fosse ficar muito pior. Fora que me faziam pensar que pedir ajuda era besteira, que era sinal de fraqueza ou até um motivo para trazer consequências piores. E, sinceramente, naquele momento, as únicas pessoas que poderiam ter me provado ao contrário, me provaram que era exatamente aquilo. Então, eu aguentei tudo calada e apenas deixei que as pessoas fizessem comigo o que já faziam dentro de casa. Mas, tudo aquilo foi escalando com o tempo. Um dia, era um tapa. No outro dia, eu era arremessada contra uma mesa. No dia seguinte, o mata-leão. Eu comecei a entender que, talvez, teria um dia que não teria volta. Tem coisas na vida que a gente não tem segunda chance. E, principalmente, que eu estava tentando salvar uma pessoa que não estava nem aí para isso. Se ela seria ou não, se eu seria ou não, tanto faz. Desde que as coisas continuem como elas já são, né? Tá tudo certo. Então, eu decidi me mudar, né? Fui morar com outra pessoa. Até porque, eu não queria sentir mais que tudo aquilo era apenas parte do meu papel. Só que, depois de anos de abuso, sei lá, era tarde demais. Eu sentia que tinham quebrado alguma coisa dentro de mim. Eu não sentia que eu conseguia nem confiar em outras pessoas da minha família para me ajudar. Fora que, eu comecei a entrar em relacionamentos abusivos. Relacionamentos tóxicos que só continuavam com a normalização da minha invalidação. De formas diferentes, se aproveitavam das minhas dores, da minha vulnerabilidade. Para, justamente, me colocar no papel de mulher que eles acreditavam que eu tinha que ter. E, sinceramente, chegou num ponto em que eu aceitei que, realmente, eu não era nada mais além daquilo. Mas, como tudo que começa ruim, pode sempre piorar. Eu pensava que traição era o mais grave das situações que eu passava. Mas, naquela época, eu não entendia que era muito pior. Porque, um dia são gritos, no outro, são coisas voando. De repente, viram ameaças com objetos. Até que, de repente, são mãos no seu pescoço. E, quando eu percebo meus braços machucados, da mesma forma que foi anos antes. E eu percebendo que eu estava, novamente, na mesma situação, que há muito tempo eu achei que tivesse fugido. As diferentes formas de humilhar o meu corpo, a minha alma. O quanto foram longe comigo, todas as vezes que riram da minha cara, Enquanto eu estava chorando, só me fez lembrar, me fez sentir o quanto a minha existência era descartável. Demorou muito tempo pra eu começar a pedir ajuda pras pessoas. A contar o que realmente tinha acontecido comigo. Era devastador pra mim ter que fazer isso. Mas, é quase impossível você aguentar todas essas dores, sentir que você perdeu tudo e estar sozinha. No começo, eu conseguia contar pra uma, duas pessoas. E, com o tempo, né, eu fui conseguindo contar pra mais e mais. É, ficou um pouco mais fácil de me abrir. Eu acreditava que eu precisava empoderar essa dor pra eu conseguir superar ela. Pra que ela pudesse cicatrizar. Não é sobre ter orgulho do seu passado, mas sobre olhar pra trás com força, Pra poder levar pra frente apenas o que faz você uma melhor versão do que fizeram contigo. E eu achei que eu tava entrando num círculo de pessoas melhores do que antes. Pessoas mais evoluídas, que queriam realmente construir relações, conversar pra sempre estar melhorando. Pessoas que eu acreditava se importarem com as minhas fragilidades, com as minhas vulnerabilidades. Mas eu fui percebendo com o tempo que não era bem assim. Porém, não ao ponto de envolver eles de alguma forma. Porque muitos desses amigos continuaram em contato com esses exes. Muitos deles me ignoraram, né, não responderam mensagens quando eu pedi ajuda. Numa época em que eu tava sem ter onde morar, porque eu tava fugindo, né, de um deles. Sem falar de pessoas próximas à minha namorada. Que tentaram convencer ela de não estar comigo, de não ficar comigo. Usando como desculpa o meu passado. As coisas que fizeram comigo, né, os abusos. Usaram dessa situação como se fosse algo de afastamento. Como se fosse algo para se ter nojo. Usou de momentos em que eu tive ansiedade. Ou até mesmo pequenas crises de depressão. Por causa de gatilhos do dia a dia, né, seja por essas pessoas estarem brigando e gritando do nada. Né, por fazerem coisas machistas ou homofóbicas na minha frente. Ou até mesmo me envolvendo, né, envolvendo a minha namorada. Tudo isso era uma desculpa para se afaste dela, não esteja com ela. Porque é culpa dela tudo o que aconteceu. Porque é culpa dela ter depressão, é culpa dela ansiedade. É culpa dela se sentir mal com as coisas que fizeram com ela. E nós não temos que conviver com isso. Você não tem que se envolver com uma pessoa assim, né. Eu me vi passando pela mesma situação de mais de 10 anos atrás. Com adultos. Com pessoas que trabalham com a internet. Que, sabe, tem acesso às coisas. Que se pagam de tão pra frente. Tão galera, tão militantes, né. LGBT friendly e feministas. Pessoas com discursos tão bons na internet. Em grupos de amigos. Mas na hora de realmente ter empatia. Foram as primeiras a virar as costas. E a me apunhalar de diversas formas diferentes. Repetidamente. Mesmo sabendo que eu saberia. Mesmo falando na minha cara. Desejando até que talvez algo acontecesse comigo na rua. Se eu continuasse de mãos dadas com a minha namorada. Enfim, né. Porque é isso. A vítima, ela é sempre a culpada, né. Ela que provoca nas pessoas essas atitudes. Que talvez se ela tivesse falado diferente. Feito algo de diferente. Estado em um lugar diferente. Ou simplesmente não aparecido. Nada dessas coisas teriam acontecido, né. E você deve pensar que eu fiz alguma coisa a respeito. Não. Até muito recentemente. Eu apenas ignorava. Fingia que eu não escutava. Que eu não tava sabendo. Que eu não tava levando, né. Pro coração. Aliás, eu ficava puxando o saco dessas pessoas. Tentando fazer diversas coisas. Pra fazer com que elas gostassem mais de mim. Pra que eu tivesse essa aprovação. Que elas vissem que eu sou alguém digna. E esforçada. Do mínimo de carinho e atenção delas. Que elas sintam que devem me permitir estar na ilustre presença delas. E eu demorei. Demorei muito. Pra realmente perceber o quanto aquilo tudo me machucava. O quanto essas pessoas que eram extensões do problema. Estavam acabando comigo. Mas no Corrida das Blogueiras falaram. Pra eu mostrar quem eu realmente era na prova final. Eu sabia que se eu não fizesse isso. Eu não iria passar. Eu não iria realizar o meu sonho. Então eu coloquei mesmo a casca de fora. Joguei por além. Mostrei o que existia por baixo disso. E sinceramente eu senti que eu transbordei as minhas dores. Porque era tanta coisa guardada por tanto tempo. Que parecia que simplesmente não ia parar mais de sair. Era realmente como se eu fosse um rio em uma enchente. E a partir disso veio dentro de mim a coragem de me impor. De sustentar o que eu sentia de verdade. De exigir o respeito que eu sempre mereci. Eu só não imaginava que as pessoas não iam lidar bem com isso. Eu vi familiares voltando pra mesmas situações do passado. Em que eu já tinha perdoado e ajudado a resolver. Me arrastando pra dentro desses ciclos novamente. E outros falando pra mim que o meu papel de vítima no programa não colou. E que talvez até por causa disso eu tenha perdido. Que esse personagem não funcionou. E que se eu tivesse pedido ajuda deles. Talvez nada disso teria acontecido. Bom, cortei. Eu escutei de amizades que mesmo elas sabendo de tudo que tinham feito pra mim. Todas as coisas que algumas pessoas tinham causado. Tanto no meu relacionamento como no meu passado. Em outras relações. Elas não iriam se afastar dessas pessoas. Elas não iriam cortar elas. Parar de sair com elas. Falar e tudo mais. Até porque não tinha acontecido com elas. Então como uma delas mesmo me falou. Se eu posso ter algum tipo de proveito, de contato. Que possa me beneficiar com essa pessoa. Então por que que eu me afastaria dela? Cortei. Até tiveram alguns que fizeram brincadeiras com isso. Seja na internet. Seja com a minha namorada. Amizades. Cortei. Escutando assim, parece até que eu nem tentei conversar, né? Mas pra cada pessoa que eu me afastei. Eu deixei que fizessem várias merdas. Conversei várias vezes. E até também chorei. Mais de uma vez, aliás. Mas mesmo assim, preferiram agir como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse o problema por querer exigir respeito em relação a isso. Acabei percebendo que mesmo essas pessoas não tendo feito os abusos, as agressões. Com elas agindo dessa forma, como se essas coisas não valessem de nada. Eu senti como se as coisas que eu vivi realmente não valessem de nada. Eu fiquei pensando, qual que é o seu valor se numa primeira oportunidade te descartam? Se sua presença, se a sua felicidade, sua amizade, vale menos do que estar com uma pessoa machista, homofóbica, tóxica, abusiva, preconceituosa. Nada. E foi assim que eu me senti a minha vida inteira. Homens te tratam como algo a ser consumido e descartado. Mulheres que tiveram vivências melhores, que tem algum tipo de poder, um senso de superioridade em relação a você. Vão ter nojo. Vão ter apenas você como um assunto de fofoca. Um entretenimento, né? Da tarde delas. Nada como excluir e diminuir mais uma mulher. Eu cheguei num momento em que eu só penso... E se eu não tivesse nascido mulher? Será que as coisas teriam sido diferentes? Talvez. Mas o que me sobra é ter consciência de que provavelmente nunca vão entender a sensação de todas aquelas noites sozinha, chorando. A sensação de ter a sua ingenuidade tirada de você muito antes da hora. A sensação de carregar todas essas dores sozinha, tendo que ser forte e ao mesmo tempo calada. Pra tentar sobreviver. Pra tentar seguir em frente e ter alguma perspectiva de vida melhor do que te foi oferecido. E a verdade é que eu não quero mais aceitar migalhas. Eu não quero mais ficar oferecendo um sentimento, um carinho, um amor pras pessoas que não é me oferecido de volta. Eu sinto que eu só tô em volta de diversas pessoas vazias, que não têm o menor interesse de se aprofundar. Que não querem ter nenhum tipo de responsabilidade afetiva por qualquer coisa que você pense ou sinta. E sinceramente, eu acho que eu prefiro ficar sozinha do que ficar em volta de diversas pessoas vazias. Eu entendi que as pessoas merecem o amor que elas cativam. E se esse amor for um amor miserável, então que elas fiquem com ele. Eu quero tomar pra mim toda a paz e respeito que me negaram. Eu apenas vou seguir em frente, tentando ser novamente a minha melhor versão todos os dias. Tendo esperança de que eu vou encontrar pessoas que entendam como eu me sinto e queiram partilhar uma vida de evolução. Mas também entendendo que às vezes eu vou encontrar conflito dentro dessas pessoas. E que talvez eu precise oferecer um espelho pra elas. Com fé de que mostrar a verdadeira face dessas pessoas não faça com que eu vire novamente a vilã. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Desculpa se foi meio pesado. Eu sei que deve ter sido muito complicado de assistir. Mas eu queria muito poder mostrar mais uma parte de mim. Já que eu sinto que eu tô pronta pra isso. Espero que vocês fiquem bem. Uma boa noite. Beijinhos. E tchau.